Música Olá meninas e meninos do céu vai na paixão hoje venho fazer um vídeo dos top 5 e neste caso vai ser de bases, por isso quem estiver interessada, venha comigo então, em 5º lugar a base que eu escolhi foi esta base da Chanel que é a Perfection Lumiere Velvet e ela deixa assim um efeito ela é líquida, mas deixa um efeito mate quando aplicado na pele, por isso ela é boa para quem tem pele mista ou oleosa no meu caso eu tenho pele seca eu comprei esta base um bocado por engano mas até que é bom porque naquele dia que nós precisamos de uma maquilhagem bastante compacta e que está muito calor ou que estão muitas luzes e que nós começamos a transpirar, ela não permite que haja oleosidade e por isso está no meu 5º lugar a minha cor, para quem quiser saber é a 40 Beige eu não sei muito bem o preço dela porque eu compro sempre estas bases com 40% de desconto mas eu acredito que não seja uma base própria muito barata deve rondar os 40, 50 euros não sei se estou a dizer alguma asneira mas eu acredito que seja por aí em 4º lugar eu tenho esta que é da Maybelline da Fit Me o meu tom é o 210 e é um tom que está muito bom para mim durante o inverno quando eu estou assim bem mais branquinha este é o tom que melhor me fica ela é espetacular para quem tem pele seca que é o meu caso porque ela deixa um glow aliás é a base que eu estou a usar hoje e vocês podem ver que de facto sim ela deixa um glow na pele e tem uma coisa muito boa primeiro, aliás, duas coisas muito boas primeiro, vocês podem encontrar esta base em qualquer supermercado o que torna-me muito acessível na procura e a segunda coisa é que ela é barata é uma base que custa cerca de 12 a 14 euros dependendo de um bocadinho do supermercado que compram muitas vezes ela está em promoção por exemplo no caso do Continente para aqueles cartões e tal e é uma base fantástica mesmo eu gosto muito dela ela deixa assim um aspecto meio transparente na pele parece que vocês não têm nada mas deixa um aspecto muito lustroso eu gosto mesmo muito portanto está no meu top 5 em terceiro lugar eu tenho que neste momento só tenho esta aqui que é a Flawless a Low Flawless da Benefit eu gosto muito dela uma vez mais é do tipo de base que eu estou a por sempre que é uma base que deixa a Cietel super iluminada que deixa um aspecto de glow que deixa um aspecto transparente que não dá para perceber muito bem que se nós estamos com base ou não mas realmente a nossa pele fica com um aspecto super saudável é sempre por isso que eu procuro de uma base não é tanto matificar porque eu não necessito isso é realmente o inverso é deixar a minha pele com algum brilho esta realmente já está no final ela só dá mais um, dois pumps no máximo e nos máximos e esta vem naqueles kits da Benefit que eu costumo comprar muito porque acabo de experimentar muito os produtos deles eu até vos mostro bem neste tipo de kits e realmente eu gosto muito porque assim consigo testar os produtos não fico empregados porque como tenho imensa maquilhagem depois acabo por não usar todos os produtos que tenho e eu adorei e é uma base que eu estou a pensar seriamente quando terminar as minhas outras em comprar para usar mesmo dia a dia em segundo lugar que eu até devia ter vergonha de mostrar porque isto está esta embalagem está enfim um caos mesmo ela levou um pontapé e acabou por se partir toda é esta base que é Some Kinda Georgious Deep da Benefit também eu adoro esta base porquê? esta base é de uma textura que eu não gosto de usar muito que é a mousse porque a mousse ela difunde-se bem com a pele mas se nós estivermos ao solo acaba sempre por se ver que nós temos bastante maquilhagem e às vezes não temos bastante temos o suficiente mas é diferente do que qualquer produto que eu vos tenha estado a mostrar exceto o da Chanel é um bocado diferente mas esta base que é esta cor que qualquer pessoa fica assim assustada não ela não tem esta cor sim eu fico com esta cor no verão infelizmente estes dois verões passados eu não fiquei com esta cor mas sim fico por norma sempre com esta cor no verão e ela é espetacular porque ela consegue deixar um efeito super super natural e independentemente do efeito natural uma coisa muito engraçada que ela deixa é que ela não se torna matificada mas não deixa que apareça brilho numa altura em que nós temos de transpirar bastante ou tal som muito forte ou volta a falar das luzes muito quentes até mesmo para gravar ela é espetacular mesmo ela vem com uma esponja aqui em baixo e vem com um espelho que se partiu e pronto a tampa também não é assim ela abre assim supostamente mas ela está completamente partida esta base ela compra-se na Sephora claro todas as bases da Benefit elas compram-se na Sephora e eu penso que na altura comprei cerca de 32 34 euros a base anterior que eu vos tinha falado da Follast também da Benefit eu não sei o preço dela porque eu nunca comprei a base portanto comprei nos kits eu não sei muito bem a base mas talvez eu encontre o preço e vos deixo na caixa de informações ou no blog por isso deem salto-me lá e por fim é a minha preferida de todas que é uma base que faz muita confusão se ela termina e eu não tenho em casa de reserva é a Tuchecla da Yves Saint Laurent eu adoro 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 esta é sem dúvida a base com que eu mais me identifico ela deixa um glow muito bonito no meu rosto mesmo muito bonito como ela tem um efeito muito transparente ela tem uma coisa fantástica que é eu posso comprar um tom ou dois tons acima do meu que eu quando aplico no rosto não fica aquela máscara portanto como tem um efeito transparente como tem um efeito de shimmer até nós colocamos e ela realmente dá uma corzinha mas não há depois contraste para o pescoço é que eu digo ela tem efeito transparente ela é fantástica mais uma vez esta é daquelas bases que eu compro sempre com 40% de desconto eu não sei como é que é onde vocês vivem nós aqui em Liria